O Inova Agro Sudoeste do Paraná foi apresentado à imprensa em coletiva no Parque Tecnológico de Pato Branco. Os trabalhos para a fundamentação do programa iniciaram em 2021. A motivação para criar o programa foi a força do agro em Pato Branco e região. Nesse processo, foi percebido que o município não estava no mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lá na década de 50 já, com a chegada dos pioneiros, já colocando essa questão do agro, pecuária, das lavouras, da questão do leite, da questão do frango, sempre foi muito forte aqui na região. E com o passar do tempo foi sendo criada essa questão da formação, da educação, do ensino, então criação de escolas técnicas. Obviamente que na década de 90 ali veio o Cefete, que é muito importante também com o foco de tecnologia e também da questão da agronomia. Veio depois curso de graduação, pós-graduação na área da agronomia. Isso foi essencial, a gente costuma falar que para qualquer ecossistema realmente ser sustentável, ele tem que ter uma base muito forte na área de educação, do conhecimento, a economia do conhecimento e também com tecnologia. Então foi uma agregação realmente de pontos fortes. Gilles explica que foi então apresentada a proposta a ex-ministra Tereza Cristina e o atual ministro Marcos Montes, a força da produção nesta região do Paraná. A pujança é nossa e que a gente deveria sim ser reconhecido. Veio daí uma contrademanda deles para a gente integrar todo o sudoeste. Integramos os municípios, todos os municípios da região do sudoeste, mas alguns têm essa força, como Beltrão, Doisizinho, Palmas. Construímos esse documento e hoje, a hora que entra lá no site do MAPA, que é o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, está lá o sudoeste, a rede de inovação em agropecuária no mapa do Brasil. Ou seja, isso vai ajudar a captar investimentos, vai mostrar que nós existimos, vai aumentar, por que não, a partir das nossas demandas de políticas públicas, de marco regulatório, também aumentar o mapa de calor dos investimentos. A gente tem muitos pleitos nessa área também para escoar a nossa produção. A gente tem grandes produções, mas a questão logística é essencial para a gente escoar. Então, estar no mapa do mapa, um trabalho com várias mãos, várias instituições aqui, todas as instituições ligadas à área educacional, e aqui eu sublinho ao TFPR, a área empresarial, ou seja, tanto ali o sindicato rural, a sociedade rural envolvida, as empresas, as cooperativas e tudo mais, e a área governamental. Nós, pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, Secretaria da Agricultura, a SEAB e as secretarias também dos municípios vizinhos do Sudoeste, somaram esforços, geraram documento robusto, integramos depois, no momento que a gente deixou regional, a Agência de Desenvolvimento Regional, que foi importante para representar, então, todas as forças, representando isso no Estado do Paraná e no Governo Federal. Agora é aguardar os próximos passos, que são a geração de planos de trabalhos. Pleitear editais específicos para a nossa região, se nós somos a maior bacia leiteira, dá para dizer, do Brasil. Nós temos que buscar editais aí que venham do Ministério da Agricultura, por exemplo, associado com emendas parlamentares, por que não, para estimular, ou seja, fortalecer o pequeno agricultor, fortalecer lá a pequena propriedade rural. A gente ouve muito falar há algum tempo da pequena agricultura familiar, do pequeno produtor. Ok, fantástico, mas a gente precisa de estímulo financeiro de políticas públicas. Então, esse é um caminho, é construir agora, já daqui até o início do ano que vem, esse plano de trabalho. O presidente Rogério tem comentado isso no evento aqui hoje, para a gente ouvir todas essas instituições e sair com três, talvez no máximo quatro ações de políticas públicas, marcos regulatórios e digitais de investimento, e, por que não, mostrar a nossa pujança do Oeste fora das fronteiras nacionais também, por que não, para atrair investimentos externos. Então, assim, construir esse plano de trabalho e fazer um segmento através de agenda tipo, acompanhando isso mensalmente, por que não, para daí realmente a gente cada vez mais fortalecer, catapultar essa rede de inovação do agropecuário do Oeste do Paraná. A Agência de Desenvolvimento Regional teve papel importante nesse processo. Foi escolhida por representar uma região de desenvolvimento e para trazer mais representatividade perante o Ministério da Agricultura, para trazermos, então, a inovação, tanto para a agricultura quanto para startups que atuam no agronegócio. Também tem um trabalho que vai ser voltado para a linha Foodtech, que é alimento a partir de células. Então, a partir dessa representatividade no Ministério da Agricultura é que vai se desenrolar todas as ações a partir de janeiro. A partir de janeiro, na prática, para que as pessoas se incluam, para serem representadas lá, passam por vocês e chegam até lá, como que funciona isso na prática? A representatividade perante o mapa, ela é da agência, né? Mas os grupos de trabalho, eles vão estar em toda a região. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai unir forças através da iniciativa privada, né? Poderes públicos, universidades, criando, então, um ambiente amplo, né? De participação de todos os segmentos, para que, a partir de então, nós possamos estar resolvendo a inovação de uma forma coletiva. O presidente do Sindicato Rural, Oradi Caldato, ressalta a importância do programa para o agro do sudoeste. Eu digo que foi uma conquista que será um marco entre o antes e o depois. O sudoeste já é forte, muito forte, reconhecidamente, na produção, em todas as suas cadeias produtivas, mas, a partir daqui, nós seremos ainda mais fortes. E o bom é que foi estendido para o sudoeste do Paraná. São 42 municípios, cada micro-região, com o seu clima, com o seu potencial, que vai de turismo à produção de todos os produtos. Então, estou, assim, particularmente realizado e acredito que a comunidade regional também está muito feliz. Afinal de contas, é o terceiro polo que se cria no estado do Paraná. Foi fruto de muito trabalho de atores importantíssimos como órgãos de pesquisa, instituições de ensino, enfim, o SEBRAE, nós da agricultura. E já com esse trabalho, com essa conquista, estamos fazendo parte do mapa. Então, já estamos a um passo para se consolidar definitivamente com a assinatura do Ministério. E, a partir daí, poderemos ter acesso, e com certeza teremos, de projetos importantes que venham de encontro aos interesses do sudoeste do Paraná. O Paraná é um grande produtor de carne e grãos. Como é conhecimento de todos, o maior exportador de frangos. O sudoeste do Paraná, com esse território de 8,2%, contribui com, em torno de pouco mais, pouco menos, de 30% dos frangos. Nós somos o maior produtor de ovos e pintainhos. Nós somos o maior produtor de feijão. Nós somos, perante o estado, a maior bacia leiteira. Nós também somos muito fortes na questão do trigo, do milho, da soja. Então, o sudoeste tem feito a parte dele aqui. Todos, com as instituições de ensino, que formam tantos profissionais para desempenhar seu papel nas lavouras. Mas ainda falta, e falta muito, porque tudo anda muito depressa. E, como bem disse o presidente da agência, nós temos trechos aqui que ficamos sem sinal de celular, sem sinal de internet. Isso não pode, inconcebível, nos dias de hoje. Então, o estado precisa fazer a sua parte, porque nós fizemos, e fizemos com muita competência e determinação, a nossa parte. A coordenadora do curso de agronomia da UTF-PR, Campos de Pato Branco, explica que Pato Branco já estava no radar do Ministério da Agricultura para ser um polo de investimento do Brasil. Muitos investidores chegam no Ministério da Agricultura e chegam lá e perguntando onde nós podemos investir, onde estão realmente os atores que vale a pena nós investirmos aqui no Brasil, na região do agro. E agora, Pato Branco está mapeado, está legalizado como uma fonte possível de captação de recursos, até mundiais. Então, nós temos toda essa estrutura, nós temos toda essa organização e reconhecida pelo nosso Ministério da Agricultura. Quem ganha é o produtor. Sempre. E é nossa região, o sudeste do Paraná. Lisiane trabalhou quase um ano dentro do Ministério da Agricultura. Acompanhou vários processos. Da secretaria, que inclusive faz o reconhecimento desse polo, então eu tive essa experiência e dei alguns reconhecimentos. Primeiro, nós tivemos também reconhecimento do polo de Londrina, e que eu recebia também, junto com outras pessoas lá, onde nós trabalhávamos no Ministério da Agricultura, investidores de fora do país. E a pergunta era, o que nós podemos fazer, junto com vocês, Ministério da Agricultura em nível de Brasil, onde nós podemos investir? Onde nós temos uma organização com atores capacitados para levar adiante o nosso agro. E Pato Branco, então, está nessa lista, de atores com plena capacidade para receber investimentos, dinheiro, quem sabe, tecnologia, né? E nós podemos absorver e transformar isso em quê? Em desenvolvimento para a nossa região. A consultora do agro no SEBRAE, região sul, explicou o que está sendo feito na prática na região e o que é necessário melhorar. Enfatiza ainda que, através dessa rede da inovação, por meio do Inova Agro, vai possibilitar que os produtores e o sudoeste sejam vistos pelos órgãos, pelas instituições parceiras, como um polo e possível. Vai possibilitar que os produtores e o sudoeste sejam vistos pelos órgãos, pelas instituições parceiras, como um polo e passível de investimento, para receber cada vez mais créditos, para que essas ações que já acontecem sejam potencializadas e levadas para outros produtores. Esse reconhecimento, ele vem como um reconhecimento de direito a ações que já acontecem na região, né? Então, nós temos uma região que já atua, mas que é necessário melhorar cada vez mais com relação à inovação no agro. A transferência de tecnologia é importantíssima, porque, sendo a nossa região formada muito por pequenas propriedades, o produtor, muitas vezes, não tem como expandir a produção, mas tem como potencializar essa produção. E essa produção só é potencializada se a gente aproxima ele de ações de inovação ou insere uma nova tecnologia dentro dessa propriedade. Exemplo disso é um trabalho da UTF-PR, Sebrae, Cressol e outros parceiros com um grupo de 30 produtores de mel de Capanema. Esses produtores, eles já produziam, só que de forma não profissional. Então, quando a gente entra nesse projeto, a gente insere técnicas profissionais de produção, técnicas de gestão dessa propriedade, e eles potencializam a produção. Mas a gente percebe, no decorrer desse projeto, que é necessário inserir uma tecnologia muito importante, que é a abelhas-rainhas de genética avançada, que pode até triplicar a produção de mel por colmeia. Nesse momento, a gente faz uma aproximação com a UTF-PR 2 Vizinhos, que tem um núcleo de produção e práticas de apicultura. Com isso, com o financiamento da Cressol, a gente consegue fazer essa produção de rainhas adaptadas à região. Hoje, até então, eles traziam essas rainhas de Minas Gerais, só que eram rainhas de valor genético bom, porém não adaptadas à região. Então, a aproximação com quem produz inovação e quem produz tecnologia é fundamental para esses pequenos produtores. Hoje, eles já têm acesso a rainhas adaptadas à região. Em pouco, em curto espaço e tempo, vai ser potencializado isso na região sudoeste do Paraná. A Aline explicou que as abelhas-rainhas vinham de Minas Gerais por Sedex. Algumas já chegavam bem judiadinhas, algumas até mortas. E aí, era um investimento perdido, porque quem produz as rainhas lá em Minas não arcava com esse custo. Então, é algo sempre... Quando a gente não consegue fazer com que a tecnologia seja produzida na nossa região, a gente fica refém do que vem de fora. Então, eu vejo que isso a gente só tem a ganhar, transformando, inclusive, a realidade desses produtores através do que é produzido aqui, na nossa região. Preciso te perguntar como é que elas vinham de lá para cá, numa caixinha? Como que era feito todo esse processo aí? Isso, elas vinham numa caixinha, caixinhas individuais, e chegavam com o endereço ali do produtor dentro da propriedade, ele abria e já fazia a troca de rainhas dentro da colmeia. Obrigada.